Fábio, ah, mas deixa o velho cara, você está atrapalhando o nosso shot, irmão Fábio, ah, mas deixa o velho cara, você está atrapalhando o seu Fábio, ah, mas deixa o velho cara, você está atrapalhando o seu Fábio, ah, mas deixa o velho cara, você está atrapalhando o seu Fábio, ah, mas deixa o velho cara, você está atrapalhando o seu